9 horas e 20 minutos, como é bom ter uma jornalista séria ao meu lado. Eu sei, eu sei, eu fiz falta, eu fiz falta. Que a Amanda, a Amanda bagunçava muito esse programa. Ai viu, só vacalhava. Não, viu, pensa numa pessoa que fazia uma zona do caramba, não fazia nada sério. Não tem responsabilidade, entendeu? Estava com saudade de você. Não, não, eu... Por que tá acontecendo comigo? Para com essas coisas! Que lindo isso! Para com essas coisas, meu Deus. Sai desse corpo! Sai desse corpo! É louco por mim. Hã? É louco por mim. Tem a cabeça virada por mim. Pessoal, auditório, vocês acham isso? Tudo falso, tudo comprado esse auditório, é tudo comprado. Procura a quadrilha que assaltou, relojoaria de shopping. Isso aconteceu no sábado. Que que procor, hein? No sábado, sábado. Jesus amado, por coincidência, nós estávamos muito próximos lá, né? Exatamente. Você próxima e eu bem próxima. Desculpa, eu estava num churrasco. Não, conta, conta. Eu estava num churrasco. Conta o seu dia de princeso. Eu estava, vamos dizer assim, degustando carnes finas. É. É. Com gente fina. Olhando a cidade do alto. Numa paisagem fina. Aí eu vi tudo o que procou lá da turma da avenida. Lá de saltos. Tudo lá. É. Lá de cima. Nas nuvens. Justamente. No vigésimo quinto andar de um prédio ali do lado. Bem nas nuvens. Calma, também não estava nas nuvens assim, né? Estão me chamando o quê? De morto? Está louca mesmo? Não, mas eu estava quase. Não exagere. Não. Mas eu estava ali. Estava próxima também. Vi todo mundo lá. O que procou na avenida? O que procou? Exatamente. Eu estava bem perto, bem próximo e bem num momento no ato. Mas graças a Deus está todo mundo bem, todo mundo vivo e tralala. Ó, você viu a mulher que se escondeu no ar-condicionado, cara? Não vi. O que não é o desespero, né? Ela se escondeu com mais duas mulheres dentro do buraquinho do ar-condicionado e abandonou o carro lá no shopping e foi embora a pé. Ela andou dois quilômetros a pé. Isso eu não faria, mas nem ferrando. Fica lá no ar-condicionado, estava tudo bem. Não, até ficar no ar-condicionado dormindo lá à noite eu ficaria. Mas largar o meu carro no shopping, mas nem largou, nem matando. Eu acho que muita gente largou, viu? A pé, tem a minha casa no shopping. Eu não vou da minha casa na padaria, a pé. Você acha que eu vou no shopping, a pé? Você acha que eu vou largar o carro no shopping e voltar para a minha casa, a pé? Você está louca. Mas nunca. Nunca. Mas nunca. Andar três quilômetros? Mas nunca. É, nem ferrando. Agora, nesse minuto. O pessoal que está mandando mensagem no meu Insta particular, publiquei uma fotinho lá da gente. O que você está falando aí? Não, nada. E muita gente comentando. Com certeza. A Vivi lá de piedade. Ô, Vivi, beijo para você. Avisei a Amanda que deixei para ela também o alface. O pai dela deixou o alface. Viu? Deixou três caixas de verdura aí. Você viu? Viu. Eu vi, eu vi. Já vou pegar tudo o meu. Então vai que eu vou ser ignorante, ô Bocó? Vai que eu vou ser ignorante? Você está dividindo com todo mundo para quem? Lógico, viu? É para a turma. Tem bastante. Você não vai comer tudo aquele... Você quer que eu levante e mostre o meu corpinho e você acha que eu só não como verdura mais? Agora você vai ficar levantando e mostrando o corpo toda hora, né? Virou o quê? Paniquete agora. Gente, que delícia que é mostrar as texolas para todo mundo. Vocês querem ver minha bunda mesmo? Não! Não, não quero ver sua bunda. Eu ia mostrar, mas ninguém quer. Deus me livre. Mas se você quiser ver o novo visual, no meu Insta, arroba carlinhoscajuoficial, tem um... Como que chama lá o trem lá? O story. O story. É isso aí. O story. Tem lá a cara da Lala. O corpinho a gente mostra depois. Depois das 11 da noite a gente posta uma lá para... Eu sei que a gente ia mostrar.